Música Não era uma rotina cheia de beleza, confesso. Mas alguma coisa tinha que ser feita para conter esses baterneiros. Música 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 Ora, ora, ora. Já recebeu o nosso tratamento especial? Música Então, brota, não quer falar nada? Música Essa sua carinha não me é estranha. Da onde é que eu te conheço? Fala, seu comuna de merda. Da onde é que eu te conheço? Fala! Onde você mora? Moca. Eu não ando para aqueles laços. Tem certeza? Suas lascas continuam lá. Lascas? Que lascas? O que você está falando, moleque? As lascas do homem bom que você estava se tornando antes de se transformar nesse homem podre. Seu comunista de merda! Ah! Ah! O que você está falando? Lascas. Lascas. O que é isso? O que isso quer dizer? Sua mente está confusa, não é? Você se tornou uma pessoa amarga. A vida foi dura com você, não foi? Fugir das surras do pai, correndo pela rua. Eu já disse que não moro lá. O caminho para a escola, o beijo na testa antes de sair. Era de se esperar que você fosse se transformar nesse monstro. Quem é que gosta de ver a mãe levando surras do próprio pai, hein? Quem é que gosta de ver a mãe levando surras do próprio pai, hein? Cuau! 1, 2... 1, 2... Venho... Venho esta noite para... Representar... Boa noite, senhores e senhoras. Venho esta noite para representar... Os profissionais que lutaram... Em nome de nossa bandeira nacional... Por uma perfeita paz e harmonia. Então venho aqui para representar... Uma categoria de heróis... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é um grande herói, moço. Fugir das surras do pai, correndo pela rua. Quem é que gosta de ver a mãe levando surras do próprio pai? O peixe na testa antes de sair, o peixe na testa antes de sair. Você é um grande herói, moço. Existem heróis que salvam o país. Existem heróis que vivem na imaginação. E existem heróis que mesmo quando falham uma única vez, não acabam com a esperança dos que acreditam. Eu não sou nada disso. Existem heróis que vivem na sua vida. A independência do Brasil